Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, Vinícius falando, mais um deforcional para você. E durante esta semana eu tenho falado um pouco sobre o descanso de Deus, inclusive alguns vídeos do YouTube falam sobre isso. E meu irmão, minha irmã, quando eu encontrei o descanso de Deus em minha vida, muitas coisas mudaram. Meu estilo de vida hoje é totalmente diferente. E a passagem que eu gostaria de partilhar com você está em Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Meus queridos, essa passagem nos ensina que aqueles que creem em Deus entram no seu descanso. Experimentar o descanso de Deus é uma maneira pela qual você pode dizer e afirmar se realmente está andando em fé, ou se está apenas tentando ter fé. Quando realmente você entra na esfera da fé, você entra no descanso de Deus. É o que está escrito. Você crê no que você lê, meu irmão, minha irmã? Descanso é a liberdade do excesso, de racionalismo, de esforço, de medo, da confusão interior, de preocupação e frustração. E são consequência de trabalharmos para fazer o que somente Deus pode fazer. Estar no descanso de Deus não é necessariamente descansar das atividades físicas, mas descansar na confiança em meio a tudo o que se passa na vida. É um descanso da alma onde a mente, a vontade e as emoções estão em paz. Você, meu irmão e minha irmã, pode descansar em Deus, porque sabe que Ele cuidará de você e atenderá as suas necessidades. Você não sabe quando ou como Ele fará isso. E realmente não se importa porque estará desfrutando a vida que tem neste instante, agora, enquanto Deus trabalha no seu problema. Deus quer que vivamos em paz e no seu descanso. Mas, para fazermos isso, precisamos crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Se você está esgotado, eu incentivo você a entrar no descanso de Deus. Eu encorajo você, no dia de hoje, a deixar de tentar controlar tudo e todos ao seu redor. E simplesmente deixar Deus fazer por você só o que Ele pode fazer. independentemente do que você esteja enfrentando. Deus quer ajudá-lo e quer lhe dar descanso. Deus, gostaria de orar por você, nessa manhã. Senhor amado, nós nos colocamos em sua santa e doce presença neste dia. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, muitos dos seus filhos e filhas que estão agora orando comigo e ouviram essa mensagem, não sabem descansar em ti. Estão esgotados, tentando lutar com suas próprias forças, tentando controlar tudo e todos ao seu redor. Muitos estão frustrados depois de tanto insistir. Pai amado, que eles entendam que não precisam se preocupar com absolutamente nada. Eles precisam apenas lançar sobre ti as suas preocupações e descansar. Ajude-os, Pai. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão e irmã, tenha um dia abençoado na presença viva do nosso Deus. Te amo, em Cristo Jesus. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma